Fala galera, saudações mais uma vez do canal AVFBRP Estou dando continuidade no nosso vídeo-aulas e dicas mais uma dica bem legal do canal Está bem interessante, bem útil Vou ensinar você a verificar a velocidade do sinal Wi-Fi no Windows 10 Sem problemas, de uma forma muito rápida De que forma galera? Barra de pesquisa, gerenciador de tarefas Opa, gerenciador de tarefas, está aqui ó Clicou nele Ele vai virar você essa tela, certo? O que você vai fazer? Você vai vir aqui desempenho Aqui, aqui, aqui eu não vou conseguir mostrar para você Porque eu estou usando uma máquina virtual Mas ele não vai mostrar o Wi-Fi que eu estou usando no meu computador principal Mas vamos supor, você está aqui com essa tela aberta E o seu computador está conectado em uma rede Wi-Fi Aqui no lugar de internet, eu vou mostrar Wi-Fi E vai mostrar qual a velocidade que ele está enviando E qual a velocidade que você está recebendo Então assim, usa até aquele problema de, sei lá, ver um site Para ver qual a sua taxa de download Qual a sua taxa de upload É simples, é só você ver por aqui ó Enviando upload e recebendo download Tá? Quanto maior a gente já sabe que é sempre melhor Então é bem simples Acho que demora, sei lá, essa dica um minuto E você já vai ficar sabendo na hora Da velocidade do seu Wi-Fi Então não tem erro, gerenciador de tarefas Desempenho e está aqui ó Tá bom? Então é isso aí galera Se você gostou, deixe seu joinha para fortalecer o vídeo E qual o canal Você gostou muito, se inscreve E você gostou muito mesmo Compartilha os nossos vídeos Tá bom? É isso aí galera Um grande abraço Fiquem com Deus Fiquem com Deus Fiquem com Deus